Economia com Juliana Rosa Oferecimento Warren, invista nos seus objetivos, baixe o app da Warren e descomplique Com Juliana Rosa estão saindo números aí que vão dizer se a gente vai ter ou não condição de no futuro próximo, né Sheila, comprar uma galinha, uma cuca O ovo tá caro O aquário, o aquário não é barato Temos os números aí antes da análise da Juliana Isso, acabaram de sair, produção industrial registrou uma queda de 1,3% em julho na comparação com junho É o segundo recuo consecutivo, esse aqui, segundo o IBGE Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o índice cresceu 1,2% Quando você considera o acumulado de 2021, a alta é de 11% e em 12 meses de 7% Olhando aqui, entre as influências negativas mais importantes para o número, setor de bebidas e produtos alimentícios Aí do outro lado, as atividades com crescimento destaque para os produtos derivados do petróleo Bebida deve ter com a pandemia, né? Mas conta pra gente, Ju, o que a gente depende desses números aí? Bom dia Bom dia, Megali, tudo bem? Bom dia pra Xê? Bom dia Bom dia aqui pra Ellen, bom dia pra você, ouvinte O número veio pior que esperado, viu? A gente tá aqui com as estimativas aqui do mercado financeiro Tava já com uma queda para o mês de julho, mas a gente tá com esse número aí divulgado maior Então, deixa eu só olhar aqui, a previsão é realmente, o pessoal tá me mandando aqui os números Que acabaram surpreendendo pra baixo, né? O que acontece? A gente já tinha uma previsão de queda da produção industrial Porque a gente comentou até que ontem, quando a gente falou do PIB Que a indústria, ela tá puxando a economia brasileira para baixo Por quê? Porque tá faltando muita matéria-prima para a indústria Principalmente na indústria automotiva, que é um dos destaques aqui do IBGE Porque a gente tem uma falta de matérias-primas no mundo todo Por conta de fornecimento que foi prejudicado pela pandemia Então, as indústrias estão tendo dificuldade de receber Está tendo muito atraso, principalmente de semicondutores E empresas ligadas muito à tecnologia Acabam sofrendo Eu fiquei impressionada, Megália, eu não entendo muito de carro, não Mas outro dia, a Anfávia me passou que um carro, hoje É quase que um aparelho tecnológico, assim, né? Que eles usam... Eu tinha até anotado o número aqui De mais de 3 mil componentes eletrônicos Então, realmente, se falta um componente Eles não conseguem terminar o carro, né? Hoje, teve um dia que eu levei meu carro para fazer revisão E, geralmente, para fazer revisão O carro fica dois dias lá, né? O cara deita embaixo do... Ele deita embaixo do carro, se arrasta lá Vê as peças, abre o capô Sabe o que o cara fez? Ele pegou um laptop Ligou o fio do laptop Num Bragg Night lá do motor E um aplicativo, um programa de computador Disse o que tinha de errado ali O que precisava trocar O que estava desgastado Um negócio de louco Muito louco, né? E o que eu tinha aqui Até eu conversava muito com a Anfávia E eles tinham uma expectativa De que agora, no segundo semestre A situação fosse se normalizar E está demorando mais a se normalizar essa questão Então, está tendo falta Principalmente na indústria automotiva Porque ela usa muito componente eletrônico Que, como eu te falei, né? Fiquei impressionada Que é mais do que outros aparelhos eletrônicos Mesmo que a gente possa imaginar Mas a indústria como um todo Está muito afetada por essa questão De falta de componentes Agora, quando você olha aqui Aí a gente... Você começa a questionar Que não é só falta de componente, né? Porque, olha só Quando você olha o que caiu aqui Dentro da indústria Caiu produção de alimentos Caiu outros tipos de produção Que não tem a ver com questões eletrônicas, né? E aqui a gente pode ver o quanto que... Esse é o primeiro número já do terceiro trimestre, né? Julho Aquele dado que a gente deu ontem Era até junho, né? O segundo trimestre Com o dado de ontem mesmo O mercado financeiro Os bancos As consultorias Independentes também Começaram a reduzir As previsões de crescimento Para esse ano E para o ano que vem também Agora de manhã mesmo Tem várias projeções Já sendo revistas para baixo A XP Investimentos Diminuiu a previsão Do PIB desse ano De 5,5% para 5,3% Para o ano que vem De 2,3% de crescimento Para 1,7% A MCM Consultoria Também divulgando agora há pouco Previsão do PIB menor Para esse ano De 5,3% para 5% Então provavelmente Esse dado aqui de julho Já, né? Já do terceiro trimestre da indústria Coloca mais pressão Para essas projeções menores de PIB Porque a gente tem uma consequência Tanto dessa questão De falta de peças Quanto quando a gente olha A questão de Indústria sendo afetada Por questões mais relacionadas A consumo Produção de alimento Você começa a imaginar Que há também Um componente De falta de renda Né? Né? Sheila, né? Né, Megali? Porque a gente falou ontem Aqui do PIB Que o consumo das famílias Tinha ficado estagnado Eu até estava falando Com a Alessandra Ribeiro Né? Aqui ao vivo Ela tomou um susto Coitada Achando que estava ao vivo Na rádio E eu não tinha avisado Porque Que vergonha Porque a gente vai pegando Intimidade com a fonte Né? Há muito tempo Mas ela estava justamente Falando o lead Que a gente fala Né? Que era a informação Mais importante Naquele momento Para mim Que era justamente O fato de que ela me disse Que surpreendeu O número Do consumo O consumo das famílias Têm ficado parado Né? Porque a gente está falando O que aqui? Que a situação começa A melhorar Por conta da vacinação Então o setor de serviços Está funcionando melhor Que é o que mais emprega No Brasil Né? O turismo volta A funcionar um pouco melhor Bares e restaurantes E tal Daí quando você Vê o dado de consumo Pô, o pessoal está Ok Gastando um pouco mais Com o serviço Né? Mas está deixando De consumir Alimento Você vê O professor Zé Roberto Mendonça de Barros Falou aqui ontem Olha Que recuperação é essa Que as vendas Dos supermercados Caem a cinco meses Consecutivos Né? Então eu acho Que é importante A gente A mensagem Que eu acho Que esse número De agora Reforça É que A gente tem Uma questão Que preocupa realmente Agora para os próximos meses Que é essa inflação Muito pesada E no nosso bolso Essa expectativa De que possa Aumentar ainda mais A conta de luz Isso não está descartado A gente tem o risco Ainda de apagão Que pode jogar A economia para baixo Então assim A gente tem essa perspectiva De melhora Pelo lado dos serviços Né? A indústria A gente já sabia Que não ia ajudar Mas você vê Que a indústria Acabou caindo Mais do que o previsto Então pode ser Que a indústria Além dessa falta De peças Também já esteja sentindo Essa grana Mais apertada No bolso Dos brasileiros Não está sendo fácil O Sheila acabou A bateria do meu laptop Eu esqueci de colocar Relógio hoje Que horas são? 9h12 Ah, então pronto Estamos no horário Hoje Que bom Juliana Rojas Será entregue A TV Será entregue A TV No horário combinado Olha que maravilha Um beijo para vocês Ju, até amanhã Um beijão Beijo até Um beijão